O mesmo sendo assim, não me pego a boca, Deus me ama O mesmo sendo caro, não me pego a boca, Deus me ama O mesmo sendo caro, o mesmo sendo caro, Deus me ama Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, me entregou o seu filho para morrer em meu lugar Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim